Música E a minha gente, ótima quinta-feira pra todo mundo, tá meio nublado menina, tô com outro carro de trabalho Tô indo ajeitar meu cabelo, ali no Wesley, me chamou pra dar um trato do meu cabelo antes de eu viajar e eu tô indo Ajeitei já minhas unhas, que é um toco de unha né menina, que eu fico ruim nem tudo Mas enfim, ótima quinta-feira pra vocês, tava aqui bem reflexiva, é bem reflexiva, depois eu conto pra vocês Vamos com o trânsito menina do caramba, eu tenho que tá lá de nove e meia né, mas já são, ainda são oito e quinze Na verdade a gente saiu mais cedo, eu saí mais cedo né, porque eu já imagino que é um trânsito muito grande Porque daqui pra Boston, a maioria das pessoas trabalha em Boston, é por isso que é assim Um trânsito do caramba Sabe que eu não hidrato meu cabelo aqui já fazia tempo, ele me aperreçoando e vem aqui a cada quinze dias, eu vou E essa cara sua não queima não, né? Não queima não, caramba, caramba Gente, então, hoje eu vou fazer o Chroma Absoluta Terastase E eu vou tá usando, suando seu cabelo, o gosto do Camellia Oil Chique, né? Você vai ver no final o resultado, né? É meio chique Olha gente, que massa, é bem interessante o mix Tá esperando Agora eu vou aplicar no seu cabelo Olha gente, falando extensão, ontem a Mônica perguntou se meu cabelo era extensão Eu falo, não filha, é Jesus Jesus com o manto sagrado dele Sim Aí eu vou vim com uma máscara, tá bom? Tá, eu tô muito na onda E o cheiro? Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso É bom que a mãe já vai viajar com seu cabelo É, o pássimo tem meu cabelo, as aeromoças vão virar logo o pescoço assim, que cheiro é esse? Adoro Sobrou um restinho de show Não pode perder produto não Pode não, coloque tudo aí Lava até o potinho assim, ó Tromba, o camisa dá um pulo Aí vira assim, ó Aham Vai sentir o cheiro agora, velho Não, não, não Vamos vergonha lenta Tá arrumado Muito bom Muito, muito bom Gente, ó, sempre do comprimento a pontas Nunca na raiz, pra não deixar o cabelo pesado Nossa, que cheiro bom Bom, não é? Muito bom Agora eu vou tá penteando pra me espagar dentro do produto, tá bom? É o mesmo cabelo tão desse, filha Nem bolar, nem bola Tica, tá numa leveza Olha Numa leveza Tica Arrasou Olha o tamanho desse cabelo Enorme, enorme Hidratado Cheiroso O Wesley não arrasa Arrasa, arrasa, arrasa Ela tem daqui Medford Medford É porque eu confundo Medford e Milford, né? Que são os dois lugares que eu vou, né? E são os nomes quase parecidos Olha que lindo Ai, amei Amei demais Essa rua aqui, minha gente É cheio de casa assim, ó Casa multifamily Tá vendo? Casa multifamily é quando é uma casa assim Parece ser uma casa só Mas aí são várias casas, né? Por exemplo, essa daqui Essa daqui tem dois números Número 10 e o número 8 Tá vendo? São duas famílias que moram aqui Pode ser que estejam até mais famílias Tem um caso a mais pra trás, né? Não sei Aí tem ali também, ó Tá vendo? A rua todinha parece que é casa de multifamily Chegando em casa agora Aqui onde já foi-se embora Só tá eu e eu e Sofia Sofia foi pra escola hoje Né? A Maria e a professora já falei tudo direitinho Né? Que semana que vem ela não vai pra escola Que a gente volta na semana 15 Uf Olha o que eu fiz Numas carreiras tão grandes, menina Um fígado que até queimou aqui assim, ó É batata Purezinho de batata com bacon Salt cream E queijo Manteiga Liguei aqui na casa de manhã, ó Trouxe já o produtinho Pra lavar o cabelo de Sofia, ó Tá vendo? Daquela estádia também Isso aqui é pra os cachos mesmo dela Tá vendo? Curly Não sei o que lá Manifesto Curly manifesto O que a mulher que a senhora disse aí? Eu ia comprar uma bolsa Sim E o anjo disse Comprar não Espera Puxa, peguei a bolsa Botei lá Agora, olha Gostou? Amei Era do tipo que eu queria É? Desse estilo aqui Lida, né? E da mais Luiz Vitão, né? Luiz Vitão Sрамse Tchau 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 Tchau